Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa taxa de criptomoedas nacional. Eu sou o Malmar, comigo temos o Kikangariar, o Fubrocas a jogar e o Riclus 90% collateralizado. Como é que é? Não sabia que esse era o meu estado a esta noite. Obrigado. Estás collateralizado. Foi diagnosticado. Lindo. É uma audiência grave. É pá, estou a dizer que... Sim, já lá vai. Só queria dizer que nós até agora temos tido as nossas gravações com o Riclus a jogar e agora além do Riclus também temos o Fubrocas. Trouxe-me. Ficamos só eu aqui a fazer o episódio. Yep. Por que não? Temos de convidar o Sam. O Sam era a gás para vir ali no Skull. Mas isso é outra história. Como é que é? Fubrocas, conta-nos do Beto Lorena. Já se viu o Beto Lorena da Real Fever? É verdade. Sim. O jogo está muito lindo. Como é que estão as primeiras impressões? Já se viu o que está para download? Hã? Os bonecos estão, pá, estão bacanos. Ou seja, tipo, estão a fazer o que é suposto a fazer. Pá, e a experiência do jogo no geral está tipo... Pá, eu estou a gostar bastante. Pá, é um jogo de tipo de... Tipo o Artstone, ou seja, de ataque de futebol, não é? No conceito de futebol com campo. Uma arena, tu estás a atacar o adversário. O objetivo é atacar a boliza. É pá, e pronto. E basicamente, pá, o ambiente gráfico é fixo. Pá, é bastante... Eu diria que é bastante bom já. Pá, e o estilo do jogo também está super interessante. Pá, o José, que é o game market, fez um trabalho muito fixo. Pá, de... De pôr isto, tipo, balanceado, basicamente. Mesmo com decks fortes, tu... E contra decks um bocadinho mais fracos, às vezes dá tipo luta, basicamente. Isto está bem feito. Não está tipo... Não está mal pensado, basicamente. Pá, que nota-se aqui que houve aqui um trabalho bastante extenso. Em termos de jogo mesmo. De mecânicas de jogo. É pá, depois é fixe. Estás a jogar custos coacionáveis mesmo. Isso é top. Eu adoro isso. De facto, estar a jogar com as cenas que eu compro é top. É brutal. Curto bem. Muito bem. Diz-me uma coisa. Quem quiser instalar, como é que faz? Quem quiser jogar neste projeto está aberto para toda a gente, não é? Sim, sim, sim. O seu jogo está aberto para toda a gente que quiser fazer o download. Era realfever.com barra fever-battle-arena. Bom, então vão a realfever.com e procuram lá em uma das steps Fever-battle-arena. E pá, e pronto. Basta fazer o download do jogo. E pronto. E é isso. E depois experimentar. Fazer o download do jogo. Tem de ter uma metamask instalada. Obviamente, para poder jogar. Porque isto é... Tudo o que é cripto envolve uma metamask. Porque no vosso endereço vocês têm os vossos NFTs. Ou potencialmente se comprarem NFTs ou pacotes. E mintar os NFTs. E depois são esses NFTs que podem utilizar no jogo. Pá, se não tiverem podem utilizar NFTs cinzentos. Que pá, que são dados, não é? São gratuitos. Não pagam nada. Podem usar para experimentar um jogo para jogar. E pronto. E basicamente é isso. Pá, try it. Experimentem. Ou seja, para já como é que está em casa. Sejam soberanos dos vossos classes e vão jogar um jogo para com eles. O que é o quê? Nós ia perguntar. Isto é para o México. Não, eu ia perguntar como é que estava de rewards e se ganhas alguma coisa por jogar. Ou como é que tens que fazer. Certo. Pá, não. Nós neste momento não temos nenhum, nada, nada de tipo de play to work. Ligas ou de ranking. Não, vamos ter. Já temos rankings. Já temos isso tudo a bombar. Já tem lá a leaderboard com o ranking. É para o vitórias, basicamente. E vamos ter torneios. Pá, mas os torneios é tudo com tickets. Ou seja, vocês têm de comprar um ticket para poder entrar nos torneios, não é? Não, ok. Pá, e os tickets comprou-se com o Fever. E pronto. E basicamente é isso. E depois tem acesso aos torneios. E depois nos torneios sim vão ver prémios, obviamente. Sim, mas... Os prémios podem ser tickets, podem ser pacotes, podem ser NFTs, pode ser Fever. Os prémios podem ser diferentes. Mas aí, então, no fundo, o que é distribuído são as rewards que o pessoal mete para jogar. Não estão a forçar o token a emitir mais, nem... Podem jogar gratuitamente sempre. Têm sempre um modo free for all. E vão ter um modo de campanha também, eventualmente. E basicamente não têm de estar preocupados com... Ah, tem que ter tokens para jogar, ou não sei o que não. Ah, tem que ter NFTs também não. Sim, mas depois também pode ser interessante para os que tenham, poderem, pá, não sei... Claro, claro. Ou vou apostar a não sei quantos Fever. Claro. Não é? Tipo, e jogam um contra o outro e quem ganhar. Sim, sim, sim. Ganha. Exatamente, exatamente. Deixa para essa hipótese, basicamente, jogar um para um a Fever. Ou a tickets, neste caso. Muito bom. Só que que queira experimentar o jogo, passa-se a realfever.com e faça o download. Está disponível para Windows e Macintosh no momento. Brevemente para Android e iOS. E já estive aqui a tentar em Linux. Parece-me que em Linux bem funciona com o Wine. Portanto, não há desculpas para não jogarem. Portanto, agora cuidado com o Malman vai entrar e vai arrebentar o ranking. Isto até, calma, isto até é horrível de decidir que LOL já não é suficiente. E pá, e tem de ter agora uma coisa à séria com uma mecânica. Com uma mecânica muito mais desenvolvida, obviamente. E portanto, pá, obviamente que algum dia se vai juntar a nós também. Sim, sim. E nessa altura estamos todos alixados porque eles vão dominar os rankings todos e vão, pá, não vão dar hipótese a ninguém. Portanto, vou dominar. Aproveitem agora. Vou dominar. Aproveitem agora. Podiam currículo a chegar a Web3 Gaming. Pá, vendam tudo. Exato. Vendam tudo. Não, quer dizer, se eu lá chegar é bom sinal. Porque é sinal que já chegou, é sinal que os jogos já são decentes. Claro, mas vais reventar com aquilo, por isso. Mas vale vender logo. É possível. Ok, façam-se jogadores, experimentem o jogo. Eu vou fazer o mesmo. E, pá, e atenção, vocês... O que eu gosto disto é que, pá, é os NFTs do pessoal, estás a ver? Pá, se algum dia alguém se lembrar de fazer um jogo para os NFTs da Red Fever, é pá, façam-no. Isso é divertido, estás a ver? A gente poder utilizar os assets em sítios é brutal. É brutal. Pá, e até vou especular um bocadinho e vou dizer, sem prometer nada, apenas uma pura especulação pura e dura. Pá, neste momento é o Fobrocas que está a falar, não é o Pedro Febreiro da Red Fever, o Fobrocas do Crypto Café. Pá, e esse gajo acredita que vai ser possível importar, não é, NFTs de outros universos, de outros mundos, para dentro deste jogo e combater contra monstros e contra outras coisas. E, portanto, isso um dia também há de ser um tipo de... Provavelmente um tipo de campanha que será possível de fazer. Pá, portanto, para os aficionados de NFTs, muito possivelmente um dia mais tarde terão a hipótese de trazer outros bonecos, outras coisas para este mundo de Battle Arena também. Sim, é de sempre dar um uso aos NFTs. Certo. E o Kiko esta semana está a engariar fundos, Kiko? Já conseguiste engariar os 25 milhões para começar a mandar o backchanges? Ah, já, pá, a cena da 3AC, claro, claro. Já mandei bem metade, que eles precisavam. Coitados. É verdade. Eu pedi uma notícia que o pessoal da 3AC, a exchange que foi à falência há uns meses, está a engariar... Não é a exchange. Está? O Edge Fun. O Edge Fun. Exato. Exato. E não é pior, tio. Estão a engariar... Eu, em uma exchange, ainda pensava em investir num Edge Fun. Não sei, tio. Oh, Rickles, diz-me uma coisa. Diz-me. Deste Bullrun... Este Bullrun... Não foi neste Bullrun que o Willy Woof também foi, não? Não foi no anterior, não foi? Tu lembras-te? Acho que foi no anterior. Foi no anterior, não foi, exato. Estava a confundir, exato. Não, não. Não foi neste, foi no anterior. Acho que foi no anterior que o fundo dele foi liquidado. Exato. Ok. Era só para ver se me recordava. Pronto. É. Acho que sim. Mas... Espera aí. Porque eu acho que eles não eram uma exchange. Eram só um fundo. Pronto. Mas agora parece... Agora é... Estabou. Não, não. O que eu estou a querer dizer é o que eles estão a fazer agora. Não é uma exchange. Dá-me aqui um minuto que eu vou ler, no estante, o pitch deck deles e digo já o que é. A notícia fala bem a exchange. Gente, eu sou a melhor pessoa para distribuir fake news. Mas... Ah, o que eles estão a querer, eu não sei porque é que precisam de... 25 milhões. 25 milhões para fazer isto. O que eles querem fazer é um marketplace de claims de empresas que foram à falência. Ok. Ou seja, para os credores da FTX, da Celsys, da BlockFi, etc. Eles querem criar um marketplace para os clientes dessas exchanges poderem vender as suas posições, as suas possíveis posições que ainda lá tenham. Ok. Basicamente é isso que eles querem fazer, ou seja, nem sequer é uma exchange. Ou melhor, é uma exchange, mas é de claims. Estes claims, podemos falar que é do género do MT Gox, o pessoal lá está para receber fundos, mas não quer estar à espera, vende a sua posição e quem não se importar de estar à espera pode comprar. Exatamente. Sim, olhando para onde o que passou parece um bom negócio. Exato. Houve tanta merda a ir ao lado que eles vão criar um marketplace para a malta trocar posições. Vocês... Isso é que é ser de empreendedor. Vocês compravam um marketplace da... Marketplace, desculpem. Compravam a posição de alguma das empresas que foram à falência, de algum user. Imaginemos que têm um milhão para gastar. Gastavam esse milhão na posição de alguém. Tipo do MT Gox, se calhar, se recebessem o MTC, não é? Pá, isso já é possível, só que... Pois é isso. Mas o MT Gox é fácil. O MT Gox está... Há notícias que dia 30 de setembro começam a pagar. Isso aí também eu. Agora... E não é só isso. Não é só pelo tempo. É que o que começam a pagar, acho que é... Perto daquilo que as pessoas lá tinham no início. No caso do MT Gox, até deve ser mais. Em dólar a malta. Pois, mas vão pagar em dólares, não é? Não é em BTC. Certo? Tudo bem. Estou só a dizer que acho que vão pagar em dólar termos ainda mais do que as pessoas lá tinham. Porque o MT Gox... Não tenho certeza, atenção. Eu vi uma notícia que aconteceu aqui há um tempo. Isso está um bocado disputado. Porque eles queriam fazer isso e o pessoal que está lá criador não queria. Porque evidentemente o Bitcoin subiu e neste momento tem dólar a mão de estar muito mais do que estava inicialmente. Obrigado, mas se não existe... Para isso tem que aceitar um haircut no BTC a monte. Mas acho que é esse o objetivo. Até para não criar uma pressão de mercado a vender o Bitcoin. Pronto. Certo. Isso aí eu também concordo e faz sentido. Certo, isso é para receberem. Imagina, vá lá. Tinhas lá um BTC, mas agora se calhar já só receberias 0.1 BTC. Vale mais que o BTC que tinhas. É preferível. Certo. Mas pronto, é preferível receber 0.1 BTC do que 2 mil dólares. Pronto. Acho que é um bocado essa a ideia. Porque não tem que vender e não... Claramente. Sim, sim, sim. Até porque se tiver que vender... O mercado. O mercado vai mexer um bocadinho. Nós não sabemos se essas vendas já não estão a ser feitas ou não. Se estão a ser realizadas. Mas pronto. Aproveitei aqui e deixei para falar um bocado de MT Gox. Parece que, segundo as notícias, como eu tinha referido, os pagamentos foram adiados para 30 de setembro. Mais uma vez. Vamos ver se chega a dia 30 de setembro e não volta a ser adiado. Estas pessoas já estão à espera desde 2014 ou 2013. Já vai para 10 anos. Daqui a mais. Enfim. Imagina, daqui a 10 anos nós a falarmos... De FTX. De FTX, por exemplo. Quem sabe. Não me parece muito difícil. É o que é. Mais cenas. A Binance parece que se admitiu no passado o Bitcoin... Bitcoin não, desculpe. O BUSD não estava 100% colateralizado. Estava com menos fundos em colateral do que a pessoa está agora. Isto para vocês é preocupante ou é bom sinal de estarem demitidos que quer dizer que resolveram o problema? Ah, mas eles não dizem que esteja agora, não é? Eles dizem que agora já está. Está bom? Ok. Sim, dizem que agora que já tem igual ou mais. Agora é que está bom. Pronto. O problema é resolvido. Eu não vi qual é que é o backing daquilo. Se for em BNB já... É isso. Acabei de ter algumas dúvidas. Eu acho que está dividido o backing, acho eu, mas não tenho certeza. Sim, quando perguntei se estava um pão era em dólares, não era em cripto ou whatever. Uma espécie de FTX que pode ir abaixo. Lá está, isto reflete a ideia que nós tínhamos que, pronto, eles pelo menos estão a fazer um esforço para serem mais transparentes, mas a questão da Binance ser bastante shady é evidente. Não sei se é para ser transparente, é mais para parecer volvente. Para ser que está tudo bem. Porque senão eles aqui iam dizer o que é que estava backing ou não. Não sei se isso é público. Não me parece que seja. Eles lançaram agora um produto também engraçado. para as instituições. Não sei se eventualmente isso também vai atingir o mercado de retalho, que é o Mirror, Mirror Custody. Em que basicamente eles têm um produto de Cold Custody, ou seja, custódia em Cold Wallet. Um serviço que, em teoria, é regulado e auditado e não sei o quê. E que os fundos estão separados dos fundos da Binance. E em que abrem uma Mirror Account na conta da instituição na Binance. E permitem que tu troques com as tuas moedas de Cold Wallet como colateral. Ou seja, nunca chegas a ter as moedas na custódia da Binance. Mas trocas na Binance com elas. Ou seja, sim, mas elas têm que estar em qualquer lado na Binance. Pode ser numa recursal da Binance, mas têm que estar em algum lado. Certo, estão numa Cold Wallet. Sim, não ficam na tua Wallet. Não, ficam numa Wallet em que obviamente a Binance tem acesso. Exato. Ou seja, obviamente a Binance tem acesso, mas está segregada completamente dos fundos da Binance. E sabes como é que funciona a auditoria disso? E se eles são transparentes nessa parte? Oh pá, pois. Acho que não, porque aquilo é uma empresa da Lituânia que... Daquilo não há propriamente licença de custódia ou auditores de custódia desse produto. Acho que por enquanto é essa a falha. É a palavra deles. Em termos de transparência, exato. Ou seja, neste momento nós estamos a acreditar que realmente esse produto está a segregar os fundos. Acho que é só essa... É isso que lhes falta limar. Porque se eles conseguirem isso, acho que é um produto com bastante interesse. E acabas por ter, mesmo em exchanges, a possibilidade de fazer trading com fundos em Cold Wallet. Parece-me bem interessante. Ou seja, só fundos... Em teoria, a Binance já funciona assim, não é? Os fundos que tu envias para lá, para o teu saldo, não é? Mas é uma Cold Wallet com mingle. Estás a perceber? Sim. Atualmente, é uma Cold Wallet que a Binance tem em que tem todos os fundos de todos os clientes. Pois, ok. E este produto já tem os fundos dos clientes segregados por clientes. Mas se fores a pensar, não muda muita coisa. Ok, existe aí uma mudança. Estás numa Cold Wallet diferente. Podes chegar à conclusão que existem duas Cold Wallets. Mas estás a transacionar em cima dessa Cold Wallet. Eventualmente, não é muito bem segregada, porque há de haver uma altura em que existe um settlement dos fundos dessa segunda Cold Wallet. O que estás, se calhar, a querer dizer é que pode ser tão fácil de hackear a Cold Wallet atual como várias Cold Wallets do Mirror. Não é que estou a falar da questão da hackear. Estou a falar da questão do acesso aos fundos. Ter acesso a... Sim, se elas forem ser segregadas por utilizador... Certo, em vez de ter canceneira uma Cold Wallet, terás canceneira várias, mas... Na parte deles, para o utilizador final... Certo, mas pronto, eu estou a assumir em caso de um ataque. Ah, sim, sim, sim. Os hackers têm que ter acesso a mais do que uma Cold Wallet, certo? Pronto, acho que a diferença é se será... E tu, eventualmente, como cliente, podes estar protegido estando numa Cold Wallet e não estando na outra. Imaginando que a Cold Wallet, essa segregada que é hackeada, ficas a arder porque estavas na Cold Wallet aterrada. Assumindo desta forma. Pronto, mas aí não é na segregada. Acho que o que tu queres dizer é na atual, que é... Sim, mas imagina que por alguma razão... Estou aqui a pensar no fim do mundo, como é evidente. Que a conjunta está ok e que a segregada, onde eles deviam ter mais cuidado, foi alicada e foi hackeada. Tu vais ficar sem fundos como clientes se tiveres os seus fundos na que está segregada. Sim, mas aí só fica um cliente, não são todos, não é? Porque ela é segregada cliente a cliente. Ou seja, no máximo, há um gajo que eles conseguem cobrir. Ah, mas já existe segregação cliente a cliente. Ah, ok. Certo. Sim. Sim, porque se não existir, é a mesma cena. Sim, será a mesma coisa. Existe uma diferença. Certo, ok. Parece interessante. É isso que eu estou a querer dizer. Parece que... Se for assim, é mais seguro, não é? É mais seguro e eu acho que eles até estão a vender o produto como tendo literalmente um seguro. O que faz algum sentido porque as seguradoras só iriam participar em algum esquema em que realmente os fundos estivessem separados por cliente e não todos juntos. Certo. Portanto, eu consigo ver que eles eventualmente consigam convencer o mercado que o produto está... Está ok. Que está bom, que está ativo. Essa questão das seguradoras é um... pode ser um... ou seja, dá alguma... deixa alguma à vontade porque tens os teus fundos supostamente segurados, mas depois na eventualidade de uma falha eles estão... a seguradora também está assegurada, no sentido que se eles fizeram mais práticas, a mexer nas private keys também não seguram fundos nenhums. Sim, provavelmente nunca li os termos de um seguro desses. Acho que nem sequer são públicos, mas possivelmente vão ter uma salvaguarda qualquer desse género. Mas pronto, sim, pá, concordo contigo, é uma boa notícia ter essa funcionalidade na Binance. Estavas dizer que isso é só para clientes específicos. Dispicionais. Pronto, os nossos ouvintes que tenham empresas, se precisarem muito usar a Binance, têm aí uma boa opção. Se não precisarem de usar a Binance, não usem, porque eu não confio neles. Isso sou eu. Quer dizer, se confiarem, pois... Usávamos o produto para brocas, obviamente. Qual produto? Explica-me. Banda de vez também não estamos a falar. Sim. Pá, estou um bocado desatento honestamente, portanto... Caga nisso. Não sei. Pá, recorda-me. Caga a frente. Caga a frente. O Alex Corta. Já chega a frente, desculpa, estava desatento. O Alex Corta, obrigado. Tranquilo. Estava desatento, sorry. Ouvi qualquer coisa do produto também e disse-me, pá, não prestei atenção. Sorry about that. Apanhei. Não é bom. Apanhaste-me. Ok. Então, os nossos queridos ouvintes estão informados sobre a Binance. Vamos passar para a Foundation Devices. Ainda te lembras disso, Kiko? Estava para te perguntar se não é passado o que é que era a Foundation Devices. Os hardware devices. Hardware wallets. Sim, sim. Open source e open hardware. Pá, é um projeto interessante. Porque no fundo há uma ledger, mas é open source e open hardware, não é? Portanto, a ledger... A ledger acho que é completamente fechada. Pois. Tanto software como hardware. E mesmo a Trezor, acho que só o software é que é open source, o hardware não. Acho que é isso. Neste caso, era um avanço nesse sentido. Eu não sei. Acho que isso ainda está naquela fase embrionária, não é? De crowdfunding, não sei o quê. Mas parece-me um projeto com pés e cabeça. Por acaso, está aqui na página deles a dizer que já está à venda. Custa 259 dólares. Mas acho que... Para algum dos nossos ouvintes, se estiver a pensar em adquirir uma hardware wallet... Não sei quanto é que custa. É mais barato. Mais barato. Tens noção, Riklos? Pois é, pah, é metade. Uma ledger custa 80 euros. É 100 dólares. É menos de metade. É a diferença entre fazeres produção em massa e teres um nicho de mercado. Era bom que isto deixasse de ser um nicho de mercado, porque teres o hardware também aberto é uma vantagem. Quer dizer que há mais olhos à procura de falhas e que a partir do hardware há de ser mais robusto. Sim, em teoria também será mais fácil encontrar bugs, mas se forem encontrados também a partir... Talvez sim. Estão mais facilmente resolvidos. Mas, pá, neste momento, é assim, estás a dizer, comprem. Eu aconselhava o pessoal a se comprar, não usar como cold storage. Yeah. Pá, podem pôr lá algo... Deixar o produto amadurecer. Yeah. Não sei se... Por acaso, falando em falhas de hardware, como estavas a dizer, o Trezor é software aberto. E na questão do hardware, já passou de um ano, andei a ler e existia uma falha de hardware grave em que no início do Trezor ele passava a seed para uma memória que era possível ser ser lida. Não é muito visto. Sim, há um vídeo mesmo no YouTube de um gajo que conseguiu fazer esse hack mesmo. Tipo, há um gajo que tinha um Trezor e tinha perdido, já não sei, a password. O PIN. O PIN. Não sei se... O que era preciso, já. E ele conseguiu recuperar os fundos que estavam lá dentro. E no fundo usou um ataque assim desse género de tampar a memória quando ele fazia boot. Mas era preciso um glitch, mas ele, pá, ao fim, não sei quantas tentativas lá conseguiu. E pelo que eu li na altura, era um bug não resolvível. É burro. Yeah, acho que tem um que alterar mesmo o hardware. Não é muito fixe. Mas pronto. É isso. Vocês que usem hardware wallets, pelo menos de vez em quando, estão à vontade? Quais que usam? Eu, por acaso, não uso. Eu também não uso. Mas estava à espera de uma solução tipo esta, da Open Source e Open Hardware. E, pá, fiquei com ideias de comprar uma destas para... Tu usa as ricas? Não com muita frequência. Estamos todos iguais. Mas eu não tenho grandes problemas com as hardware wallets que existem atualmente, ao contrário do Luke Jr. Ele acho que não tinha, não é verdade? Não. Ele supostamente tinha um sistema infalível. O Luke Jr., para os nossos ouvintes mais desatentos, é o CoreDev. Qual é que era o seu nome? O CoreDev de Bitcoin, que foi haqueado há umas duas, três semanas. Ele diz que tinha um computador que usava de forma offline, congento, e que compilava os pacotes todos. E, mesmo assim, foi haqueado. Pois, pá, alguma coisa mala ele teve de fazer. Existe a possibilidade de ele ter sido target, de ter sido um álbum específico. Ah, pois. Claro. Sim. Mas eu também estava a dizer isso porque há aquele tweet que vocês partilharam há pouco, em que ele diz, literalmente, que não se sente à vontade com as hardware wallets que existem atualmente. Não. E que gostava de ter uma que fosse, como o Kiko estava a dizer... Eu acho que ele diz mais do que isso. Ele diz que não se sente à vontade de guardar Bitcoin de todo. Que não há nenhum processo atual em que ele se sinta à vontade. Eu, por um lado, compreendo. Pois, para quem acabou de perder moedas. Para quem acha que tinha um sistema infalível e perde as moedas todas, sem perceber como, que ele ainda não percebeu como é que as perdeu, acho um bocado normal que ele não se sinta à vontade, mas pronto. Pois, pronto. Fica só com aquela cena de, ó pá, se um dev de Bitcoin diz isto, estamos todos leixados. É pá, eu por acaso... Ah, se ele não consegue. Tem, sim, sim. Mas aí acho que já entrou com um momento, estava a querer dizer, que é... Se calhar é preciso a pessoa ser um alvo para isso acontecer. Ou seja, se for ao random da esquina... Pois, sim, mas o pessoal dizia, tipo, opá, de vez está a usar cubes, e ele diz, ah, mas o meu sistema não era melhor que usar cubes, porque estava tudo ainda mais segregado, porque tinha uma máquina própria para não sei o quê, outra para não sei o que mais. Ah, e pronto, não sei. Ele há alguma coisa a mal ter de fazer. A questão de teres um sistema demasiado diferente, complexo... Complexo, não. Por norma, por norma não. Já estou a dizer por norma erradamente. Mas é mais passível de ter falhas do que um sistema padrão. Estás a tentar sair demasiado da linha de uso normal. Ou seja, ele pode usar... Sim, pode ter um bug, vai ter um bug muito específico, não é? Não vai ter um bug que é tão genérico como teria um sistema mais padrão. Mesmo assim. Ah, mas se calhar lá está, pode ser uma falha no aguento, não sei o que, afinal... Pode ser muita coisa, lá está. É difícil de... Ele, por acaso, lembro-me do sistema que ele usava. Uma das possíveis falhas era o sistema que ele estava a usar, na altura que ele gerou... a sua CID. Poderia existir um bug que gerasse as CIDs aleatórias de forma muito previsível. E através disso conseguirias tentar gerar a mesma CID, recriando o ambiente na altura que ele gerou a CID dele. Era uma das hipóteses. Mas já está, isto é tudo especulação. Até agora não se sabe quem é que lá chegou. Sim, então, nesse caso, foi só alguém que teve sorte, não é? Tipo, andava a gerar CIDs e de repente... É uma hipótese, é uma hipótese de pegarem bugs conhecidos, pegarem bugs conhecidos, antigos e tentarem reproduzir as chaves com estes bugs. É interessante. Calhar. Calhar conseguimos gerar. Pois pode ser, isso é um gajo com sorte, tipo... Nem é. Gerou boi de carteiras, abriu algumas, uma tinha de 200 bitcoins, sei lá quanto... Não sabia de quem é que era. Deixa-me tirar os bitcoins. Olha o look dessa queixar, olha as aques. Jackpot. É assim. Na dúvida, façam churn se tiverem bitcoin antigo. Muito antigo, não? Que o pessoal entra em pânico. Sim. Começam a dizer... Começam a dizer que vocês são satós. Calhar. Se lixo o pânico. É bem. Passando um bocadinho mais à frente, deixando aqui os hackers para trás e falando um bocadinho de pools, vocês sabiam que as maiores pools de bitcoin, eu vi uma, duas, três, quatro, cinco, sete pools. Estive a investigar sete pools. Ouvi alguém a queixar-se e fui investigar. As sete maiores pools de bitcoin, para minar nelas, todas precisam de registrar conta? Sabias? Que tipo de registro? Não me tive a registrar nelas, mas precisas de registrar contas. E-mail. Normalmente é e-mail. E-mail nada. Normalmente é um e-mail. Whatever, não é? A maioria é só um e-mail, mas há uma ou outra que pede qualquer tipo de KYC e-mails. Um BI ou... Mas não deixa ser chato, porque a poluência não precisa de e-mail para nada. Consegues simplesmente apontar o teu minerador para um sítio. Com o teu endereço e ele devia-te gerar moedas. Não é muito fixe. Tem um limite, sim. E em algumas que não pedem tipo as que são a solo e tal. Mas já são as mais pequenas. Eu tive a ver as pools desde 34% que a Foundry usa, o SA. Até há pooling, que tem 10%. Todas podiam. Não há uma que tenha um método de minerar sem estar de registrar contas. Que não é muito fixe. É triste, mas... Mas pá, nas outras moedas em geral também era assim no Ethereum e tal. Ethereum? Sais que só mesmo no Monero é que não é assim. Eu minerei Ethereum sem precisar de conta. Foi das últimas moedas que eu minerei com a GPUs. Ok. Então ainda havia algumas. Aliás, estou escandalizado porque nunca precisei de conta para minerar. Para dizer a verdade, o único sítio onde precisei de conta foi o... Aquele Mine... Mine Ash. Aquilo onde... Nice Ash. Nice Ash. Nice Ash. Nice Ash. Nice Ash. Nice Ash. Essa por isso era pool. Aí podes alugar... Minaste com pool então. Que é mais tipo... Minaste sempre com pool. O Nice Ash é um marketplace onde podias alugar a tua Asterrate e eventualmente comprar Asterrate. Foi o único sítio onde precisei de conta. Agora, estar a precisar de conta para minerar em todas as pools de Bitcoin. me deixam um bocado escandalizado. Eu lembro-me de Bitcoin já há muitos anos. Muito ao início não, mas depois... Passados uns anos ali, sei lá... De 12, 13... Era normal pelo menos o e-mail pedirem. Ok. Minar. Tinhas que abrir uma conta qualquer. Depois algumas pools de internet na altura era moda, começaram a virar exchanges também. Que era uma cena assim meio amarada. Meio dia fechou. Era normal. Mas, pá, depois nessa altura tenho a ideia que mesmo em Ethereum e tal já era... Era costume... Tipo, ter que... Login. São em pools assim mais pequenitas e tal. Coisa em Monero é que, pá, a maioria não pede. E se pedir e-mail é para o pessoal receber as notificações. Ninguém é para fazer o login normalmente... Mas é isso, nem que precisas registrar o e-mail, basicamente mandas o e-mail no minerador e que ele funcione. Sim. É opcional. Ou é opcional, tipo, se quiseres receber notificações tens que dar um e-mail, não é? E por falar em Monero e pools, vamos falar da P2Pool, Kiko? O que é que se passa na P2Pool? P2Pool de Monero, que neste momento já tem 10% de taxa de rate. Houve uma pessoa que estava a investigar o P2Pool e a perceber como é que funcionavam os pagamentos e chegou à conclusão que neste momento o P2Pool está a, entre aspas, a envenenar os decoys das transações. Neste momento as transações de Monero têm 16 decoys, 16 transações falsas com a transação, a manter a privacidade, com as transações de P2Pool. Apenas 12 a 13 decoys é que são verdadeiramente falsos, porque os outros três são passíveis de ser detectados como P2Pool. Isso porque a P2Pool tem um payout muito baixo, ou seja, há muitos mineradores a cada bloco a receber pagamentos que venham dessa pool, não é? E isso é que está a ser a raiz do problema. Eu acho que, pá, neste momento o que eles podiam fazer era simplesmente aumentar o mínimo da pool. Isso já vai gerar menos transações. Só a título de curiosidade, se a P2Pool neste momento chegasse aos 50% de taxa de rate, os decoys efetivos por cada transação passariam a ser 2 a 3. Ou seja, a privacidade ficava realmente afetada. A coisa boa é que a solução é fácil e já está prevista de ser implementada nas próximas semanas, se não dias. Que é, basicamente, aumentaram a periodicidade de pagamento da P2Pool para que sejam 6 horas. O que faz com que cais é muito menos transações e que, pronto, o problema dos decoys fica resolvido. Mas, ok, pois, essa também se resolve. Eu não sabia dessa solução. Eu tinha pensado numa quando vi o problema. Sim, sim, sim. Não é que se havia muitas transações era aumentar o payout. Não sei se isso era possível de ser feito. Não sei mesmo, não conheço o protocolo. Mas, pronto, assim já funciona e está o problema da privacidade resolvido. Menos um. Pá, a P2Pool, para quem não sabe, por acaso tinha sido uma das cenas que apareceu no ano passado em Moneira. No ano passado, dois anos, talvez. Interessantes, não é? Porque ajuda muito na descentralização. Mas, neste caso, estava a ter um side effect. Estava a dar cabo da privacidade. O engraçado é que o P2Pool já foi testado em várias moedas. Originalmente era do Bitcoin. Foi criado para o Bitcoin. E acho que ainda não teve sucesso em nenhuma. Não teve sucesso em nenhuma, mas em Moneira já tem 10%. Que é o que é já considerável. Já está... Eu acho que em Bitcoin não chegou-se a mesmo sequer verdadeiramente tentado. Acho que foi proposto, mas depois ninguém implementou. Não. Funcionava tanto que eu minerei com o P2Pool. Ok. Em 2014, por aí, ou 13. Ok. Pensei que nunca tinhas chegado. Sim, eu sei que a ideia era muito antiga. Eu tinha a ideia era que nunca tinha sido mesmo... Eu minerei. Mas foi ok. Havia uma implementação prática, só que o problema era que nunca rendia tanto como uma pull normal e então a moto desistiu. Tinha pouca hash rate, provavelmente. Certo. Não, mas não era... Encontrava poucos blocos. Nem era o hash rate. Comoravas muito tempo. A variância era maior. Ok. Eu minerei P2Pool com Vertcoin, também em 2014, com Bitcoin. Não tinha ASICs. O meu único ASIC, coitado. Yeah. Nunca chegou a dar a hash rate para mim. Passamos um bocadinho mais à frente. Vocês conhecem a Wire? W-Y-R-E. Y-R-E. Cripto Infraestrutura for New Economy. Opa, ainda bem que ninguém usa a Wire. E espero que os nossos queridos ouvintes também não usem a Wire, porque eles anunciaram que de momento só permitem levantar 90% do balanço. Vocês tiverem um balanço no Wire. Estão limitados. Levantem-me já 90%. Ah, ok, ok. Já percebi porque é que eu estou a 90% também. Continua, desculpa. Só podem levantar 90% do Wire ou o máximo de 5 Bitcoins ou 50 ETC por dia. O que eu fiquei aqui na dúvida é, se só podes levantar 90%, nunca consegues levantar tudo, porque 90% por dia vai até ao infinito. Mas pronto. Sim, vai sempre ficar lá uns centímetros, mas se tiras 90% hoje já é mal. Sempre é cheio. Se não é que eu dizem 90% do balanço, se calhar tiras 90% do balanço e outros 10 são intocáveis. Nem sequer consegues tirar mais nada. Mas pronto. Espero que nenhum dos nossos ouvintes conheça a Wire. Eu pelo menos não conhecia. Conheci depois de ver a notícia. Penso que ela não é conhecida em Portugal. E se conhecerem, pá, olha, os meus pésamos. Melhor sorte para a próxima. E é isso. Pelanem-se câmaros. Eu esta semana tenho uma história de uma pessoa que fez-se camada. Vocês querem ouvir? Conta. Só que ia passar à frente. Eu vou pedir ao nosso Deus, ao Alex, para depois corrigir aqui a minha dissertação, que eu a ler isto. Vou aparecer o Renato Alexandre do Brunalejo. Aqui a atrapalhar-me tudo. Mas pronto. Ele põe a duas vezes. Lé devagarinho. Ele põe a duas vezes. Então, pá, isto basicamente é uma história que foi publicada no final do ano passado. Eu depois meto a história original na descrição, para vocês poderem ter acesso à história original. Eu fiz a transcrição para português. Achei a história, pá, engraçada. Estou com um bocado de pena do senhor, que foi-se camado. Mas, pá, estava a pedi-los. De qualquer forma, não sejam-se camados. E, pá, pode ser que se aprenda alguma coisa daqui. Basicamente, a história começa por dizer. Eu consegui fazer o meu portfólio de criptomoedas crescer 8 vezes e depois perdi tudo num scam. O scammer, na verdade, não interagiu comigo. Ou seja, não é o tipo de scammer que nos vem às mensagens. Nos vem mandar mensagens privadas. Um dia andava pelo Facebook e apareceu-me uma Nidia Chen na lista de pessoas que eu talvez conheça. E eu pensei, porquê é que rei Facebook pensa que eu conheço esta pessoa? E adicionei-a. Parece-me normal. Qualquer pessoa faz isto. Olha para o Facebook e olha as pessoas que talvez conheça. Não conheço, mas vou ver se conheço. Conversámos um pouco pelo Messenger e, quando perguntei o que é que fazia da vida, respondeu-me que era analista de criptomoedas. E eu pensei, calhar foi por isso que o Facebook nos conectou. Faz todo o sentido. Conheci as criptomoedas em 2017, mas só entrei a série em 2020. Entrei com cerca de 30 mil valores canadianos e, em maio do ano passado, quando diz aqui do ano passado a 2021, o meu portfólio já valia 8 vezes esse valor. Cerca de 240 capas. Daqui para a frente pode dizer capas que é mais fácil. Eu tinha a maior parte das minhas moedas no Ledger, mas quando o grande crash cromoçou, o grande crash de cripto, apercebi-me que precisava de acesso rápido às minhas moedas. Isto não é bom sinal. Na altura, conheci a Nidia, estava à procura de movimentar algum dinheiro ou encontrar formas de aumentar o meu portfólio. Pode-se dizer que estava vulnerável. A Nidia disse-me que vivia em Vancouver. Ela era uma mulher atrativa, mas eu não andava à procura de romance. Uma pessoa bem casada. E também era claro para mim que ela não estava. Ela parecia uma pessoa bastante privada. Não era de grandes extravagâncias. Não falava muito de si própria. Desde em quando falava um pouco da vida pessoal. Um dia contou-me que ia comprar uma casa e pediu-me opiniões. Nada de mais. A maior parte das vezes falávamos de cripto. Ela disse-me que criou um sistema que usava há mais de dois anos e que tinha cerca de 80% de eficiência. Também quero. 80% de eficiência e não é para qualquer um. Eu pedi-lhe para mostrar a sua estratégia na Binance. Mas ela disse-me que não estava à vontade com a Binance e preferia usar outra plataforma. Vejam aqui a plataforma. A plataforma, para mim, é brutal. Chama-se Antsex.com. A-M-T-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S o mesmo grupo de Aliexpress, mas não era permitido dizer isso em público ou seria fechada pelo governo chinês. Eu já tinha ouvido falar da afiliação tanto de grupo com Aliexpress. A história parece-me plausível, claramente. Aqui, o governo chinês, nestes scams, faz sempre uma perninha. Quando o governo chinês não se pode falar, então a coisa fica mais plausível. Ora, no final de contas, acabei por meter 5 capas na exchange. Era apenas uma parte do meu portfólio. Na minha primeira sessão, que durou cerca de uma hora, dobrei o meu dinheiro. A Nidia convenceu-me imediatamente a tirar um capa, ou seja, mil dólares, e levar a minha mulher a jantar a um sítio chique, para celebrar. E foi o que fiz. O resto dos fundos, a Nidia aconselhou-me a colocar em stake por retorno de ANTC, o token da plataforma. Já tinha feito anteriormente, mas o retorno de ANTC era espetacular. A Nidia disse-me que o token não era mainstream e que não estava listado em exchange, mas assim que estivesse listado, o preço iria subir pelos céus. Este é um presente para ti, disse a Nidia. Já vi tokens a subirem de 10 cêntimos até a 1 dólar e meio na Binance, então sabia que era perfeitamente possível. Nada de outro mundo. Estava excitado por estar a fazer parte desta aventura. Uma semana depois coloquei mais 10 capas numa sessão de trading, e outra vez fui capaz de tirar parte do dinheiro e guardar o lucro. No total, meti 15 capas na conta e o meu saldo já mostrava mais de 100 capas disponíveis. Ah, grande plataforma. Isto não é 80%. Isto é... Acertar é 800. É 800, exato. Na que eu ia... Ok. A certo ponto, a Nidia falou-me na possibilidade de um depósito de conto dia maior e ter benefícios no staking. Eles tinham um programa em que caso depositasse 100 capas, teria 10% de bônus em USDT. Era uma oferta bastante atrativa. E ela disse-me que eu deveria tirar partido dela. Além disso, estaria a guardar o valor em USDT. Mesmo que o preço de cripto caísse, o valor estaria assegurado em dólar. Decidi então iniciar a subscrição do programa. Comecei a vender o meu portfólio. Vendi cerca de 100 capas que tinha em Cardano a 3 dólares. A Nidia disse-me que nunca mais voltaria a 3 dólares sequer. Dei-lhe a ouvir... Mesmo de ter sido o melhor trade que você fez. Dei-lhe a ouvir-lhe e ela tinha razão. O valor de Cardano começou a cair a grande velocidade. Neste momento se senti-me orgulhoso de mim mesmo por estar a fazer decisões corretas. Pensei que não havia forma de ela me estar a manipular. Ela sabia o que ia acontecer e eu confiava nela. Ela tinha razão. Parece que está o Cardano neste momento. Alguém tem noção? Mas está longe dos 3 dólares. Sim. Acho que está tipo, não sei, 100 ou 20 cêntimos ou isso. Estou curioso. Vou ver o preço do Cardano. Estou a dizer num beijo há anos. Cardano é ADA, não é? ADA. Cardano tem número 8 e vale cerca de 34 cêntimos. Realmente fez um grande trade a vender. Grande trade. Realmente não voltou a subir. A Nidia tinha razão. No fim de tudo a Nidia estava só a ajudar o homem. Vocês estão aí já a pensar coisas da mulher? Coitado. Pede aí o telegram. Pede aí o telegram. O outro gajo é Facebook. Tem que ser Facebook. Mas como é que acabou a final? Deixa-me continuar. Antes de depositar o dinheiro voltei a fazer cheque na plataforma. Ou seja, o gajo foi à procura pelo nome do sexo pela internet fora. Vi no Reddit que a plataforma era parte de um esquema de fraudes amorosas. As pessoas comentavam que falavam com as chinesas atrativas e depois depositavam o dinheiro e não conseguiam tirar de volta. Além disso não encontrei mais nada. Só isso. Eu paniquei e tentei levantar o meu dinheiro. Não consegui. Então fui falar com o serviço de clientes no WhatsApp. Quando não existe um serviço de clientes no WhatsApp é outra coisa. Eles disseram-me que a minha conta tinha sido congelada até que o meu compromisso de depositar 100 capas estivesse completo. Explicaram-me que isto servia para eles garantirem que eu ia depositar os mais fundos. E daqui o que aconselhas acham que aconteceu? Eu faço. A justificação pareceu-me aceitável. Quando lhes perguntei se poderia cancelar o processo de depósito eles disseram que isso seria uma quebra no contrato e fechava uma conta permanentemente. Devia-me ter resignado e ido embora. Ao invés disso decidi consultar a Nidia. A Nidia serve para tudo. Não acredites no que lhes disse-me ela. Toda a gente está a competir por clientes. Certeza que isto foi a Binance a publicar histórias. Pareceu-me plausível. Talvez porque estivesse com medo de perder os meus fundos que tinha na Antsex. Então respirei fundo e depositei os 100 capas. Já vai com 115 capas. Nos meses seguintes transferi o resto do meu portfólio. E aqui pronto. Pensei que o meu cripto já não ia lá de nenhum. E o que eu queria ver era o meu dinheiro a crescer. E vi mesmo. O valor do meu investimento chegou a valer 750 capas. Pode parecer um valor ridículo. Mas para mim na altura não era nada fora do normal. Já tinha feito grandes somas em cripto antes. Nesta altura também consegui fazer levantamentos. Já tinha conseguido tirar 75 capas da plataforma. Isto é engraçado porque a plataforma, apesar de bloquear a conta, vai deixando com que ela vá atirar no fundos. Ele vai se sentindo seguro. De qualquer forma. E como é que vocês acham que isto acaba? Com ele a depositar mais. Mas ele já não tem mais fundos? Depositou tudo? Não, depois o Token foi à lua e ele fez bem dinheiro. Essa era uma das hipóteses, mas não. Ele foi falar com a Nidia novamente. A Nidia pediu-me para falar com os meus amigos. Parece-me um bom início. Falei com os meus amigos e expliquei-lhes que gostava de fazer era aliciante, mas arriscado e que era possível perder todo o meu dinheiro. Para eles só se meterem nesta aventura se tivessem o mesmo dinheiro disponível. Como dizem os brasileiros, usar o dinheiro da cachaça, não o dinheiro do pão. Bem, parece bem. Os meus amigos pediram-me provas que era possível levantar dinheiro. Então foi o que fiz. Levantei 50 capas, mostrei as provas e evidentemente voltei a depositar. Três dos meus amigos puseram um total de 71 capas. O valor da moeda continuou a subir e as nossas contas continuaram a engordar. Tudo ia bem. Em outubro de 2021, a Nidia persuadiu-me a fazer uma nova marcação com a plataforma e aderir ao programa 200 capas. Ela disse que estava na altura de seguir para o próximo nível de trading e aumentar as minhas recompensas. Todo o meu capital líquido já estava na plataforma. Então a Nidia sugeriu-me pedir dinheiro emprestado aos meus amigos e pagar-lhes de volta com 10% de juros um mês depois. O que faria que todos ganhassem dinheiro. Era bom. Isto aqui já começa a ser um bocado deprimente. Já meteu o próprio dinheiro. Os amigos já meteram dinheiro. E ele ainda está a passar a pedir dinheiro aos amigos. Como caralho. Foi avisado pelo Reddit e tudo o que eram. Mas continuou. Isto quantas redes flags é que vocês já viram? Têm estado a contar? Pá, desde o primeiro momento do telegrama é bloquear. Não sei onde é que a conversa nunca vai sair. Não era tão divertido agora. Quer dizer, estou divertido. Não é que eu já aguento. Ok, deixa-me continuar. Então peguei em 25 capas que ainda tinha de capital próprio. Peguei em 100 capas emprestadas de um amigo. Mais 30 capas dos meus 3 amigos que já lá estavam. E ainda me faltava algo de dinheiro. Mas a Nidia emprestou-me o resto do dinheiro pela plataforma. Tudo bem. Todos os meus amigos sabiam para que é que era o dinheiro. Eu expliquei-lhes o que é que precisava dele. Eles sabiam que os meus ganhos anteriores na plataforma, um dos meus amigos ainda me enviou mais 50 capas. Além de tudo, ainda tem mais 50 capas. O que evidentemente meti na plataforma. Isto tudo até que em novembro tinha mais de um milhão no meu saldo. Tudo ia bem até que eu tentei levantar 200 capas. O máximo que era possível permitido na minha conta. O dinheiro seria para pagar aos meus amigos. Mas não resultou. O serviço de clientes disse-me que a minha conta tinha sido fechada permanentemente por suspeitas de fraude. E não sei quem é que está de fraude a quem. Eles disseram que os meus movimentos tinham lançado o sistema de compliance e que para reativar a minha conta era necessário depositar novos fundos no total de 15% do saldo da minha conta. E foi aí que eu percebi que estava a ser burlado. Finalmente percebeu. Acho que ele só percebeu porque não tinha mais fundos. Se eu tivesse mais fundos, continuava. Não acreditava na mentira. Epá, a gente está-se aqui a rir isto. É o que é. Mas, coitado do senhor, diz que perdeu mais de 450 capas entre o dinheiro dele e o dinheiro dos amigos. Epá, os nossos amigos... Os amigos devem gostar muito dele. Ele diz que, pronto, evidentemente que entrou um bocado em depressão, tentado a fazer a terapia e entrou numa coisa que se chama GASO, Organização Global Anti-Scam, e o que ele tem feito é contar a sua história para não haver mais pessoas a cair. Muito bem que... Epá, eu acho que conhecia pessoas que iam nisto. Não sei quanto a vocês. Eu acho que os nossos ouvintes já têm literacia financeira para não cair nisso. Esta história acho que não é para os nossos ouvintes. Mas se conhecerem alguém que caísse, se calhar passem-lhes a história. Pode fazer a diferença. Isso é verdade, isso é verdade. Todos nós temos uma fase de género. Sim, sim, sim. Epá, mas quando vão falar convosco no Telegram, e epá, cenas esmaradas, plataformas estranhas, epá, tipo, ninguém vai falar com uma malta aleatória no Telegram. Epá, aqui foi ao contrário, foi falar com a pessoa. Ainda mais estúpida. Ah, ok, já, pois é. No Facebook, já. Sim, mas... Sim, sim, sim. Epá, quando alguém vai falar com vocês para vos oferecer coisas, é a desconfiar. Uma oportunidade de investimento. Sim, à partida é para desconfiar. Pronto, espero que tenham gostado da história. Deem-nos feedback, se querem que eu leia mais histórias. Isto ainda dá trabalho a ler, porra. E pronto. Obrigado por estarem desse lado. Nós por esta semana vamos fechar. Não se esqueçam de partilhar o nosso episódio e meter gosto nos sítios do costume. Vão à Real Fever e experimentem o Battle Arena. E nós voltamos a falar para a semana. Tchau, tchau. E se virem o Feverocas, mandem-lhe um abraço. Yes. Por favor. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCaféPT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana. Tchau, tchau.